Bora pra mais um rolê, já deixei o carro esquentando aqui Esse aqui é meu carro, se vocês quiserem que eu grave um vídeo só dele É um Argo HGT, azul, como que chama? Azul Portofino, se não me engano Ele é 1.8, um cabo manual, depois se quiserem eu gravo um vídeo detalhado dele É, esse é o problema do 1.8 com o escape, abastecer de novo Bora Aí ó, tem que gostar muito de São Paulo, né meu Sábado, 10h30 da manhã Aí começou a andar, mas tá trânsito, tá cheio Obrigado Tem que gostar muito de São Paulo, muito, né, toma fechado, né, com o homem Da hora, da hora, depois dá pra ouvir um pouco Tá valendo a bebe, hein, tá falando da BN ali do lado, tá fazendo o meu Falta pouco, falta pouco, mais quatro horinhas Na hora que eu parei o carro ali, falei, meu, ninguém vai parar do lado, né, pra não bater a porta O carro até sumiu do lado, ó Tá bom, seja o que Deus quiser, né O Jeep Chegamos aqui, o bom é que a gente veio hoje de da hora O meu postinho aqui da Petrobras, aqui no Varanda Vamos gravar as coisas legal que aparecem Tô Música Para finalizar, uma Land Rover Não sei que modelo é esse, deve ser novo